Entre os dias 4 e 6 de novembro, a gente vai ter mais uma edição da Feira do Livro de Itabaiana no Shopping Peixoto. Quem vai trazer mais detalhes, mais informações, as novidades é o escritor Domingos Pascoal, que faz parte da organização desse grande evento. Seja bem-vindo, Domingos Pascoal. Prazer, Thais. Realmente, dia 4, 5 e 6 de novembro, nós estaremos aqui no Shopping Peixoto e vai acontecer a segunda Fli. Feira do Livro de Itabaiana. Essa é uma feira que é preparatória para a Bienal, que acontecerá no ano que vem, se Deus quiser. Porque a Bienal acontece nos anos ímpares, de dois em dois anos. E em outubro do ano que vem teremos a sexta Bienal, já a sexta edição. E a feira vai ser aquele movimento normal de uma feira, mas vai ter alguma coisa mais importante ainda, mais interessante. Parada da maior movimento, que vai ser a entrega da seleta, da oitava seleta do encontro Sergipano de Escritores. Vai ser entregue no sábado, a partir das duas horas, dentro do oitavo encontro Sergipano de Escritores. A seleta sai no ano que vem, a do oitavo. Então, a gente faz o encontro no ano, reúne os textos, no outro ano sai a seleta. E essa seleta é um livro que a Infográficos patrocina e doa mil exemplares para uma entidade de caridade. Que é, esse ano vai ser esse movimento da Irmã Dulce, daqui 500, e o Asilo Cidade de Deus, 500 unidades também. E cada escritor que participou recebe também o seu exemplar. Então, eles fazem 1.000, 1.300 livros para a gente ficar com alguma reserva para depois. Então, só isso vai ser uma movimentação muito bacana, porque vai ser entregue durante o encontro. Além disso, nós temos, de novidade, nós temos a nossa mascote, que é a Tainá, Maria Tainá. Essa menina maravilhosa que vai estar lá para dar mais ludicidade ao nosso movimento. E muitas escolas, muitas escolas também estão trazendo os seus alunos, porque nós vamos ter uma coisa legal, você até já viu isso, que é o BIEN. É uma moedinha que nós temos lá para dar para as crianças, as crianças comprarem os livros. Porque, na verdade, é assim, sabe, Tainá? Se a pessoa compra uma coisa, ela vai ler, ela vai olhar, ela vai dar valor àquilo ali. Se não, dar doado assim de graça, às vezes, não dá tanto valor. E criança é bem preciso nesse ponto e vai ser muito bacana, porque a criança mesmo negociando lá com o escritor, e nós estamos estimulando aos escritores, que se a criança chegar com, por exemplo, 20 BIENs e o livro custar 30, ora, venda o livro para o 20, porque você tem que estar com o seu livro nas mãos de quem vai ler. Esse é o objetivo. Então, vamos ter o BIEN também, vamos ter muita contação de história, a Academia Sergipana de Contação de História vem para cá também, trazendo contadores de história. E a Academia Itabaiana Estiletas vem com o Movimento Maria Pereira, que vai ajudar a gente na organização. A nossa Rosa Vieira, que é encarregada do Movimento Maria Pereira, da Academia Itabaiana Estiletas, é quem vai nos organizar lá. E muita gente boa vai vir, viu? Nós temos já quase 50 escritores escritos, e aí vamos torcer para fazer um movimento muito bacana, mais um aqui em Itabaiana, que nos deu essa oportunidade, em 2019, de a gente começar do zero um movimento que tem crescido tanto. Vocês são testemunhas, não é? Vocês são testemunhas de como tem crescido a Bienal do Livro e, por extensão, a Feira do Livro também. É importante também a gente frisar que é um evento voltado tanto para as escolas, para os alunos, para os professores, para as famílias, e também que é um evento gratuito, não é? É, tudo gratuito, não é? Pelo contrário, nós doamos dinheiro, não é? Nós doamos dinheiro para as crianças comprarem. Então, a professora chega lá com as crianças dela, e ela vai receber tantos biens para distribuir. Então, é uma coisa tão democrática. E quem é que dá esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Do comércio, da indústria de Itabaiana. Isso é que dá um orgulho danado na gente. Você sabia, Thaís, que tem competição entre os empresários? Quanto foi que fulano deu? Não, ele deu mil. Pô, bota mil e quinhentos aí para mim. É assim, rapaz. Itabaiana é diferente, é diferente. É uma coisa que a gente olha e diz, meu Deus, se isso se repetisse em todas as cidades, seria uma maravilha, não é? Porque a finalidade é tão boa desse trabalho, ninguém é remunerado, ninguém está ganhando dinheiro, ninguém está querendo poder, ninguém quer nada. Que é somente fazer o bem, que é fazer com que as pessoas entrem no caminho certo. Sobretudo as crianças, os nossos aprendentes, que realmente aprendam. Porque aqui é um... Vocês sabem que Itabaiana é uma universidade a céu aberto, não é? O cara vem para cá, aprende. Pelo menos na comercial, trabalhar. E aqui o pessoal é trabalhadorzinho, que é danado, viu? O pessoal fala que Itabaiana tem violência, tem não. O problema é que aqui tem muita energia. E quando acontecem essas bobagens, é muito divulgado também. Então, de 4 a 6 de novembro, o horário de funcionamento da feira, só para confirmar, é o mesmo horário de funcionamento do shopping, né? O mesmo horário do shopping. Só domingo, é um pouquinho mais tarde, né? É que começa depois de meio-dia, parece. Mas é o mesmo horário do shopping. E nós queremos até aproveitar agora e já agradecer a acolhida que o shopping está nos dando. A acolhida que a Itinete está nos dando. A acolhida que toda a Itabaiana está nos dando para fazer essa festa literária, essa festa cultural. E que isso passe a ser uma página do roteiro literário e cultural da cidade. Então, aproveita para finalizar. E o senhor faz o convite, né? Para todo mundo que está acompanhando o nosso programa, a nossa entrevista, para participar do evento. Pronto. Eu queria me dirigir às professoras e aos professores, né? E aos pais e às mães. Por quê? Porque você levar seu filho para uma feira, você está levando para um lugar bom. Com certeza ele vai sair dali transformado. Vai sair dali melhorado. E interessado, que é o mais importante. Eu vou ter que estudar se eu quiser chegar a algum lugar. Ele vai chegar a alguma conclusão boa. É muito melhor. Eu sei que é bom a gente levar o filho da gente para o campo de futebol, que é bom a gente levar o filho da gente para esses lugares, para uma vaquejada, para uma coisa. Mas eu ainda prefiro uma feira. Traga seu filho, traga seu aluno, traga sua família. Livro é coisa de família. É o pai lendo, a mãe lendo. E o filho, vendo o exemplo, aprende. Não é? Venha, dia 4, 5 e 6 de novembro. Estamos esperando lá de braços abertos por vocês. Então é isso. Convite feito. As imagens são de Federico de Lice e aqui Therese Cristina para a TV ITNET.